A noite é clara O beijo que é do língua interromper Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Claro, é puro desejo por você A minha loucura Será o sonho à espera do prazer Na minha casa terás beijo d'água Na minha cama arderás em brasa Na minha casa terás beijo d'água Na minha cama arderás em brasa Minha boca, tua boca Minha cara, palavra Que se cala quando o coração dispara Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Claro, é puro desejo por você A minha loucura A minha loucura será o sonho à espera do prazer Na minha casa terás beijo d'água Na minha cama arderás em brasa Na minha cama terás beijo d'água Na minha cama arderás em brasa Minha boca, tua boca Minha cara, palavra Que se cala quando o coração dispara Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Vou converter o ouro em quase água Vou converter você em quase fada Minha cara, palavra 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 Minha cara, palavra